China, boa tarde. Uma avaliação dessa partida aí entre Inter de Lages e Tubarão, né? Placar de 1x1, dois pênaltis, enfim. O que você comentasse um pouquinho? Boa tarde. Entramos com uma proposta de jogo para a gente buscar a vitória o tempo todo. Tivemos aí, com dois minutos de jogo, um pênalti que foi marcado. Acabamos não concluindo o pênalti. Após isso, nós tivemos uma situação que nós vimos muito ali, tanto do nosso atleta, o Celeste, como do próprio Romário. Estavam vindo muito atrás buscar essa bola, longe daquilo que nós tínhamos trabalhado. Mas aí depois nós conseguimos jogar em algum momento do jogo. A gente acabou se expondo um pouco até pelo fato de querer buscar o resultado. E aí tomamos um gol. Tomamos um gol de onde nós conversamos. O time adversário não pode vir na nossa casa e jogar uma bola rápida. A bola viajou, teve a felicidade de fazer o gol contra nós. E aí quando se sai atrás do placar, tu tende a querer buscar, tu tende a querer a ansiedade. Mas o grupo se portou, buscou aí novamente mais um empate, mesmo com a equipe do Inter. Mesmo com a equipe do Inter com um homem a menos. Então acho que somamos mais um ponto dentro da competição. Ô China, você falou, o time começou, claro, começou bem. Já praticamente ia para um pênalti e se fizesse o pênalti, talvez o panorama do jogo seria outro. E isso é o que a gente sabe que acontece no futebol. Porém o time acabou errando muito e proporcionando espaço para o adversário conseguir chegar no jogo. Errando na questão do passe, no segundo passe. O segundo passe não chegava. E tentou corrigir no segundo tempo, mas principalmente depois que o jogador do Inter foi expulso. O Tubarão não conseguia chegar exatamente. O que faltou exatamente ali nesse momento? Nós conversamos com os atletas até. Nós fizemos algumas situações da bola vir de trás para nós conseguirmos chegar. E toda vez que a gente chegou com a bola no chão, nós conseguimos chegar no gol adversário. Nós tivemos uma cabeçada do Batista depois que a bola foi para fora. Tivemos o lance que o árbitro deu o pênalti para a gente. E teve algumas situações que a bola acabava tendo o time do Inter, o sucesso na segunda bola. Porque nós estávamos entrando muito em direção ao gol e não entrava para a segunda bola. Mas buscamos um resultado que nós estávamos atrás e seguimos invicto novamente na competição. Ô China, você colocou o Batista, também o Everton Júnior e o Vinícius Baiano no jogo, no segundo tempo. Essas modificações que você fez. E esses jogadores, o Edno e o Everton Júnior, a gente presenciou a jogar muito pelo meio e do campo. E o ataque era quando seguiam em velocidade. Gostaria que você falasse por que disso. Na realidade, o que é que nós pensamos? Nós trouxemos o Phil, abrimos pelo um lado e abrimos o Everton, o Baiano, pelo outro lado, naquele primeiro momento. Eu desci um pouco mais o Edno e o Everton, até para o Edno e o Batista não ocuparem os mesmos espaços, certo? E o Edno tem uma qualidade técnica que quando ele vem um pouquinho mais de trás também conseguia dar essa circulação. Tentamos algumas alternativas nesse jogo. Isso faz com que nós precisávamos de ataque, um pouco mais de agressão. E colocamos os atletas com essa ideia para a gente tentar buscar o primeiro gol e depois, sim, consequentemente, a vitória. Mas conseguimos um empate, conseguimos um gol dentro de casa e seguimos forte na competição. Bom, China, boa tarde. Você falou que o Celeste e o Romarinho não estavam se entendendo ali no meio, que você acabou ainda trocando o Celeste no primeiro tempo, no final, faltando oito minutos, você trocou no caso o Celeste. Mas a equipe não cresceu de rendimento, pelo menos na minha opinião, e limitou-se muito ao jogo aéreo. Foram mais de 33 bolas aéreas jogadas para dentro da grande área do Inter Nacional de Live, sendo que o Gustavo deve ir embora com a cabeça no gelo daqui até lá, né? O quarto zagueiro do Inter, porque ele ganhou praticamente todas ali. Enfim, o Inter ganhou praticamente todas de cabeça, né? A não ser a do pênalti ali, que houve o pênalti. Enfim, você não acha que é muito pouco para o desempenho da equipe? Diante de um Inter de lá... Bom, você vem batendo direto nessa questão do desempenho aí, e você tem já dado a sua opinião, né? Então, se você tem dado a opinião, não precisa eu estar aqui falando sobre... Os ouvintes já escutaram a sua opinião, então não precisa eu estar aqui relatando as questões do que aconteceu, né? Tina, boa tarde. Preocupa esse resultado com o Inter para a sequência do campeonato? Engajando que você tem agora também o Marcílio e o Barroso, são duas equipes que estão próximas do final da vela? De forma alguma, de forma alguma. É um empate, nós ganhamos do Internacional, todos os adversários que a gente enfrentou, nós somamos pontos. Temos um jogo dificílimo agora contra o Almirante Barroso, aonde eu creio que a proposta de trabalho deles vai ser totalmente diferente do que veio aqui. Me preocuparia se nós tivéssemos sido derrotados. Eu acho que a gente tem que entender a todo momento que os atletas entram para dentro de campo, eles trabalham durante a semana, trabalharam firme e forte durante a semana. Todos eles tiveram uma entrega, cara. E às vezes as coisas acabam não acontecendo, tu imagina só uma pressão que é para um pai de família, muitas vezes, apesar de fazer todo dia aquilo ali, o primeiro momento que é errar, tem essa pressão, uma pressão do torcedor que vem aqui para ver um time buscando o resultado, mas foi o que eles fizeram a todo momento, cara. Então eu só tenho que louvar o trabalho do grupo, eles têm se dedicado ao seu máximo. E agora nós, eu sempre digo uma coisa para vocês, gente, o resultado é algo que a gente não pode controlar. A gente pode buscar a todo momento, todas as situações, mas o resultado a gente não pode controlar. Sofremos um gol, novamente a gente disse, se a gente tivesse concluído o primeiro momento, a gente teria mudado a história, mas eu jamais aqui vou criticar qualquer um dos meus jogadores, qualquer um do pessoal que faz parte do meu dia a dia de trabalho, porque eu sei a entrega deles, eu sei do que eles são capazes, e a gente está cada dia mais e mais se fortalecendo aí.